Memo, Memo, Memo Ouça meu grito invadindo os teus ouvidos Tomando a sua casa e tocando lá no seu ratinho Se o que eu digo lhe fizer algum sentido É porque o sangue de rainha xinga e ainda corre em mim Simples assim, os meios irão justificar os fins E as manas e minas que colam comigo também tão afim De ter sua voz ouvida e não mais oprimida Equalizada por todos os cafundados e confins Eu fui até o Pelourinho pra entender O que já nasci sabendo, mas preciso comprovar pra crer Que toda cheque faz minha pele tremer A força que me fará transcender pra acender Uma faculha ou um pavio que transforma em uma revolução O Acre, Primaveril É engraçado, mas não é brincadeira, viu? Não toleramos mais os seus chills Ouça-me, ouça-me, ouça-me Vai prestar atenção Ouça-me, ouça-me, ouça-me Ouça-me, ouça-me, ouça-me Vai prestar atenção Ouça-me, ouça-me, ouça-me Eu tentei falar baixinho, mas ninguém me ouviu Eu tentei com carinho e o sistema me agrediu Então eu grito, elevo meu agudo ao infinito Pra mim não tem dilema se tá difícil Eu explico Não tem coragem de reconhecer o próprio erro Não são capazes, pois querem sair dessa ilesa Eu sou a resposta e a pergunta do seu desespero O que eles têm de idiotice? Meu sol tem de peso Meu rap é 3 por melanina nesse rolê Meu hair é bom, eu que já não faço questão de ser Eu vou ser ruim que é pra você perceber Se não me dá o valor, cês vão pagar muito caro prazer Ouça-me, ouça-me, ouça-me Vai prestar atenção Ouça-me, ouça-me, ouça-me Ouça-me, ouça-me, ouça-me Vai, vai, vai Ouça-me, ouça-me, ouça-me Ouça-me, ouça-me, ouça-me Quem vai pagar pra ver Obrigado.